A paz do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, Deus traz resposta para o teu coração. Mesmo que nada esteja acontecendo, estou eu fazendo, diz o Senhor. Mesmo que você não esteja vendo nada mudar, tenho eu trabalhado no secreto. O meu silêncio também é trabalho. Porque sou especialista em trabalhar no oculto. E digo eu para ti, que independentemente da situação, estar contrária ou não aos teus olhos, estou eu trabalhando. E estou eu movendo a situação, diz o Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, para que você aquiete o teu coração. Porque a preocupação que rodeia na tua mente, é se vai acontecer ou não. A preocupação que rodeia a tua mente, é se Deus vai fazer ou não. Porque você não tem visto nada. Só que Deus manda dizer para ti, que tem coisas que ele faz no secreto e ele está fazendo. Tem coisas aí em tua vida. Que Deus está fazendo no oculto. E Deus vai te entregar. A resolução pronta. Então não te desespere mais. Não te inquietes mais. E continua de pé. Porque tenho eu trabalhado na situação, mesmo que você não esteja entendendo nada, diz o Senhor. Mesmo que aos teus olhos, esteja fugindo do controle. E fugindo da realidade ao qual você esperava. Digo eu para ti. Que sou o Deus que organizo tudo. E te digo que estou no comando. Estou na frente. E vou agir. Diz o Senhor. Deus manda dizer para ti que ele vai agir, viu? Acalma o teu coração porque Deus vai agir. Acalma o teu coração porque Deus vai fazer. Não importa como a situação esteja no momento. Não importa quanta coisa tenha dado errado. Muita coisa tem dado errado. Não é bem assim? Muita coisa não está acontecendo. Não é verdade? Só que Deus manda dizer para ti, para você não se desesperar. Porque estou no comando. Ainda que aos teus olhos, pareça que não. Digo eu para ti, que estou no negócio. Não te preocupes. Tem coisas que Deus está fazendo no oculto, viu? Tem coisas que Deus está fazendo no secreto. E Deus te diz hoje. Caminha mesmo sem entender. Caminha mesmo sem ver. Caminha mesmo com as circunstâncias contrárias. Caminha. Porque muitas das vezes se faz necessário caminhar sem entender. Caminhar sem entender é estar na minha dependência. E não sou Deus de frustrar quem está na minha dependência. Deus não deixará você se frustrar na situação. Porque Deus vai fazer. Tem momentos que se faz necessário fazer como Abraão. Caminhar sem entender. Deus disse a Abraão. Sai do meio da tua parentela. E vai para uma terra onde eu ainda te mostrarei. E Abraão sai caminhando. Sem saber o que vai acontecer. Sem saber aonde vai dar. Sem entender nada. Sem ver nada. Mas existia uma ordem ali que era para ele ir. A ordem de Deus hoje aqui é continua caminhando. Continua caminhando. Porque tenho o controle da situação. Diz o Senhor. Existe um medo. O medo de não dar certo. O medo de não alcançar. O medo de não conquistar. O medo de ter que retroceder. O medo de não conseguir ir de volta. O medo das coisas não voltarem a ser como antes. O medo de ter que viver situações que você não gostaria de viver. Mas diante disso. Diante desse medo. Digo eu para ti. Que não deixarei. A situação perdeu o controle de vez. Porque estou no comando. Deus brada hoje para alguém aqui. Estou eu no comando. Estou eu no controle. Na tua casa vai ter milagre. Na tua casa vai ter sobrenatural. Independente do momento presente. Existe uma preocupação com o momento presente. Existe uma preocupação com o que está acontecendo agora. Existe dias de total desesperança em tua vida. Não é bem assim? Dias que você acorda. E acha difícil. E acha complicado demais. A situação ser mudada. Porque quando você acorda. Já tem que ver que é mais um dia. Onde nada acontece. Não é bem assim? Acorda e diz. Ai meu Deus. Mais um dia em que nada acontece. A outro dia. Ai meu Deus. Mais um dia. E tudo igual. Mais um dia. E nada muda. Mais um dia. E o silêncio de Deus continua. Mais um dia. E essa espera me machuca. Mais um dia. E isso me desgasta. Mas Deus manda dizer para ti. Dias. Em que você glorificará. Estão chegando. Estão se aproximando. Dentro da casa de Jairo. Houve milagre. Após uma demora. Houve milagre. Após uma espera. Não foi fácil para Jairo. Ter que esperar Jesus. Atender. A mulher. Do fluxo de sangue. Que se infiltrou no meio do caminho. No meio do trajeto. Aonde Jesus estava indo. Para a casa de Jairo. Não foi fácil esperar. Mas naquela espera. Mas naquela espera. Deus estava. Jesus estava forjando a fé de Jairo. Jesus estava trazendo experiência para Jairo. Jesus estava mostrando para Jairo naquele momento. Que após a espera. Que após a espera. O que vem depois. É algo grandioso. É algo extraordinário. E dentro da casa de Jairo. Houve um milagre. Houve uma mudança. Houve uma reviravolta. Depois de Jairo ter caminhado sem entender. Depois de Jairo ter caminhado sem saber. O futuro da situação. Depois de Jairo ficar ali do lado de Jesus. Se sustentando em uma palavra. A palavra em que Jairo se sustentou. Foi a palavra que Jesus disse para ele. Não temas. Creia. E Deus ele está bradando aqui hoje para você. Independentemente da situação. Digo eu para ti. Não temas. Creia. Digo eu para ti. Não temas. Vai ter milagre dentro da tua casa. Vai ter milagre dentro do teu cenário. Não sei o que você quer que Deus faça. Não sei o que você tem esperado. Não sei o que tem te inquietado todas as manhãs. Não sei o que tem te feito pensar que não vai acontecer. Mas nessa área da tua vida. Que tem algo aí que tu está esperando. Deus te confirma hoje aqui que ele vai fazer acontecer. Dá glória a Deus aí do outro lado. Declare aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Deus vai fazer acontecer. Viu? Recebe aí. Pega aí. Declara. Eu tomo posse. Deus vai fazer acontecer. Tu tem se preocupado demais. Porque tu olha para um lado e para o outro. E tem coisas que não dá mais para esperar. Não é bem assim? Tem coisas que não dá mais para esperar. Tem coisas que não dá mais para ficar no aguardo. Porque se esperar mais. Tem coisas que vão se complicar cada vez mais. A situação dentro da casa de Jairo. Era uma situação. Que tinha que Jesus fazer um milagre. Porque somente um milagre. Para reverter. Aquilo que tinha acontecido dentro da casa de Jairo. O problema era sério. O problema era grave. Mas, independentemente de Jairo ter feito todo aquele trajeto. Ter esperado Jesus atender a mulher do fluxo de sangue. Ter ficado ali na retaguarda. Somente esperando. Jairo contempla. Jairo vive. Jairo toma posse. Jairo vive um dia diferente dentro da casa dele. Jairo vê o mover de Deus na situação. Jairo foi ao encontro de Jesus. Mas o intuito dele era. Ver uma cura. Só que Jesus permite que as coisas piorem dentro da casa de Jairo. Para que Jairo veja algo maior. Ei, tu não está entendendo. Deus tem permitido que muita coisa piore aí do outro lado. Não é para a situação. Sair de vez do controle, não. Mas é para que tu veja algo maior dentro da situação. Dá glória a Deus aí do outro lado. Declarem nos comentários. Eu vou ver algo muito maior. Eu vou ver algo muito maior. Ei. Jairo veio ao encontro de Jesus. A menina estava doente. Mas aí. O problema se intensifica. A menina. Morre. E naquele momento era o momento de Jairo desistir do milagre. Porque parecia que não tinha mais nada a ser feito. Só que o que Jairo vê dentro da casa dele. Não é uma cura. Ele vê Jesus ressuscitar. Ele vê algo que foge. Que vai além daquilo que ele esperava. Ele vê algo muito maior do que o que ele pensou que fosse ver. Mas em meio àquela situação. Teve coisas que piorou com a demora. Teve coisas que se intensificou. Só que ele estava firme no que Jesus tinha dito. E quando Jesus disse para Jairo. Não temas. Creia. Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabia. O que ele. Tinha. Para fazer. Naquela situação. E Deus ele manda te dizer hoje. Não temas. Creia. Porque Deus sabe. O que ele vai fazer na situação. Porque Deus sabe. O que ele já preparou para te entregar. Não sei o que tu está temendo. Nem por que tu está temendo. Mas Deus te diz assim hoje. Alegra o teu coração. Porque essa vitória. Vou eu colocar na palma da tua mão. Ei. Somente espera. Tem algo ainda maior para Deus te entregar na situação. Muita coisa deu errado. Muita coisa não aconteceu. Muita coisa está parecendo o contrário. Porque Deus preparou uma surpresa. Porque Deus tem preparado algo muito grande. E aí a gente volta. Para a história de Abraão. E se faz necessário muitas das vezes caminhar sem entender. Abraão caminhou sem entender para uma terra onde Deus ainda iria lhe mostrar. Jairo caminhou sem entender. Naquele trajeto. De onde ele estava perto de Jesus até a sua casa. E aquele trajeto foi demorado para Jairo. Não foi fácil. Porque existia uma inquietação no coração dele. Que aquilo fosse resolvido logo. Aquela inquietação de pai. Mas tu não está entendendo que essa tua inquietação. Que esse teu caminhar sem entender é o trajeto do milagre. Deus te diz assim hoje. Te coloco no trajeto do milagre. Digo eu para ti. Que te mostrarei a surpresa. Dentro da situação. Amém? Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de colocar aí abaixo nos comentários. O teu nome. Para que eu possa te inserir. Nas minhas orações. Toda meia noite eu apresento os nomes de todos os irmãos. Que coloca os seus nomes. Seus pedidos de oração aí abaixo nos comentários. Eu digo o Senhor visita todos esses nomes. Visita todas essas pessoas. E colocaram os seus nomes aí abaixo. É desse jeito que a gente apresenta ao Senhor. Então quando teu nome está aí abaixo nos comentários. Tenho certeza que Deus ele te alcança. Com resposta. E com alívio. Para o teu coração. Tem milagres chegando na tua casa. Somente creia. Porque verás. Deus te abençoe.